Olá, sejam mais de uma vez bem-vindos ao canal WS9, o Ender Silva. Quero ler com você aqui hoje em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 10. Acompanhe essa leitura comigo. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, Agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. O acusador de nossos irmãos. Se tem uma coisa, irmãos, que nós temos que tomarmos muito cuidado dentro da igreja, na comunidade, seja lá onde for, é não acusarmos os nossos irmãos, porque quem faz o papel de acusação é Satanás. Então, quando nós começamos a apontar os erros dos crentes, os erros do irmão, da irmã, e daí por diante, estamos fazendo o papel de acusador. Se uma pessoa erra, deixa ela acertar com Deus. Se uma pessoa erra, deixa ela acertar com o Espírito Santo, porque Ele é quem convence o homem do pecado e do juízo. Não vai ser a sua condenação, não vai ser o seu apontar de dedo que vai fazer uma pessoa se convencer dos erros dela. Não vai ser o seu pré-julgamento que vai fazer um jovem se convencer dos seus erros que pratica. Porque normalmente os jovens são os que mais praticam o erro, porque a juventude é propícia a esses erros, é propício ao povo de rebeldia. E muitas vezes os adultos que já foram jovens não entendem a juventude e começam a apontar os erros, a condená-los. E aí, meu querido, você está fazendo o papel de Satanás. Então, por isso está aqui, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então, meu irmão, se você viu alguém errante, alguém pecando, a Bíblia diz, chame-o e converse com ele e mostra o caminho certo. Não o condena, não o acusa, mas mostre o caminho certo, o caminho que deve seguir. Se ele novamente errar, chame duas testemunhas e novamente tenta convencê-lo de que o caminho que ele está vivendo é um caminho errado, mas não fique condenando, ou não fique apontando com o dedo. Olha lá, é crente, olha só, está fazendo coisa errada. Que crente é você, rapaz? Que crente é você, moça? Você vai para o inferno. Para com isso, meu irmão. Isso é o demônio que faz esse papel. Quem faz esse papel é Satanás, ele que é o acusador dos nossos irmãos. Se você é irmão em Cristo, irmão na fé, não acuse ninguém. Tenta ajudá-lo. Tenta chamá-lo e convencê-lo, ajudá-lo. Quem convence é o Espírito Santo. Mas você pode ser usado pelo Espírito Santo para convencer esse jovem, esse homem, esta mulher do mau caminho. Então, meu querido, não faça o papel de Satanás. Deixa que ele faça isso. Faça o papel de um irmão em Cristo, conversando, dialogando, explicando, falando do amor de Deus, falando do caminho de Deus, falando do amor que tem o caminho de Deus. Chame essa pessoa e diga a ela que obedecer é muito melhor do que sacrificar. Ensina essa pessoa o verdadeiro caminho. Ensina ela o caminho que você sabe. E aí, essa pessoa pode te ouvir. E se de tudo ela não te ouvir, aí você entrega ela ao pastor. Pastor, já conversei uma vez em particular, já conversei com duas testemunhas, mas não ouviu, comete os mesmos erros. Agora eu entrego na mão do Senhor para o Senhor resolver. E aí, meu amigo, cabe ao pastor a tomar as outras atitudes. Porque o seu papel de irmão, você fez, que foi conversar, chamar atenção, dialogar, mostrar o caminho da verdade. Esse papel é o papel do verdadeiro irmão. É o papel do verdadeiro crente que quer ver o seu irmão caminhando de mão dada. Não aponta, não julgue, não condena. Não fica criticando os erros das pessoas, porque você já foi um errante. Você já andou nos caminhos errados também, meu irmão. Você não é santo. Santo é Deus. E o dia que houver um santo na terra, Deus toma para si, como fez com Elias e Enoque. Enquanto você não é santo 100%, não acusa ninguém, não julgue ninguém. Deixa isso na mão de Satanás. Acusador é o diabo. Acusador, juiz do inferno, é Satanás. Não faça o trabalho do diabo. Faça o trabalho de um servo de Deus. Ajude qualquer pessoa que precisa de você, ok? Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.